Como vocês já sabem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos a uma nova Reaction. E hoje eu trago aqui para vocês, Me Like, Sidoka, com Me Like, G. Santiago, na música Baby, Me Espera, filme by Henrique. Ok, pessoal? Esta Reaction de hoje foi aqui requisitada pela Patricia, charalta aí para a Patricia, ele meteu aqui, Wait, você tem que reagir a Baby, Me Espera, do Sidoka, featuring G. Santiago, está, essa está a pura vibe. Ela me deu aqui há dois dias atrás e em relação ao dia que eu estou a fazer esta Reaction, eles lançaram um videoclipe há um dia. Ok, pessoal? Portanto, ela fez este pedido talvez quando eles lançaram um áudio e agora há um dia atrás eles lançaram o videoclipe. E ainda bem que eu esperei um bocadinho, porque agora podemos reagir também aqui ao videoclipe. A última vez que eu trouxe Sidoka foi quando ele esteve envolvido no The Box Medley 5, ou nós tivemos Rio, The Runner, Rafa Moreira, Sidoka e Broca 5. Deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa Reaction, depois de ver esta Reaction com a Melville, pessoal, foi ali em Novembro do ano passado. E depois na Egípcia, música só dele, vou deixar no Endcard, ok, pessoal? Que foi a Setembro do ano passado. Portanto, há algum tempo que nós já não trazemos aqui Sidoka. Sem mais demoras, Sidoka e G. Santiago aqui com a música Baby. Baby, me espera. Let's flip and go. Ok, qual é que é a vibe? Let's get it. A mana aí com o kit do arsenal. Ok. Yeah, let's get it. Baby, me espera. Yeah, tem o tempo, acelera O meu carro corre muito, não é leira Se eu quisesse, comprava uma macerati Uma Porsche, uma Panamera Coupa do passado que ficou Só o presente me importou Meu presente agora te ofereço Meu presente será que eu mereço Queria ter tudo de elogio e agora eu tenho Passei pela fase de fogo, sendo Água pra todo ambiente Vendo tudo acontecendo Me julgaram de coisa que eu nunca fui, mas me provei Mesmo não tem no que provar nada pra ninguém Sem de valer esse águia que eu tenho Depois do zen Opa, desculpa Olha esse guarda chuva Cheio de lágrima caindo sobre a minha lupa Pra ver você precisou de uma lupa Indiferente na minha vida vai se escuta Muda Seja alguém que alguém se inspira A sua ira A sua ira não leva nada E deixa A sua raiva pra dentro de casa E volta Como a lote não guarda Internacional Ela não esquece de mim Internacional Ela não aceita o fim Tipo Halloween Tô pique um zumbi Bebendo cordinho Tô geek em plan não vou Nem sei pra onde eu vou Tô com meu mano doca Toma guilhando nota Pique veneno coca Casa de chão na lote Eu fiz um show na Europa Pique Brasil na corte Conta no eiro na volta Fuma num crumble, tô alto Fuma num crumble, tô alto Tô de Auckland na loop igual doca Tô de Montclair na blusa Essa bala não é de açúcar Cuida do que põe na boca Só não fala que é minha culpa Baby, me espera Tenho tempo, acelera O meu carro corre muito Não é lera Se eu quisesse comprar Uma Masteryte Uma Porsche Uma Panamera 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 Numa música com o feature do G É nice, é nice, é nice Pessoal, esta aqui tá uma vibe Esta aqui tá uma vibe É o que a Patrícia disse no pedido dela Esta tá pura vibe Esta aqui tá uma vibe Tá vibezinha, chill, vibe cruising Algo low key Tá mesmo naquela vibe cruising Pessoal, vou adicionar esta playlist Late night drives Pessoal, se vocês estão curtindo aí do conteúdo que eu estou a presidenciar para vocês Considerem subscrever, comentar, deixar aí a se goste E quem sabe até partilhar com o vosso pessoal It's your boy white nuggets Vejo na próxima, be blessed We out